Olá, tudo bem com vocês? Sou o professor Carlos Ribeiro, do Colégio Estadual Nossa Senhora da Providência, Lajeado Tocantins. Esse nosso pequeno curta-metragem é para fazer a representação do acontecimento de 7 de setembro através da interação dos estudantes de todas as turmas do nosso colégio, sejam como atores, sejam como editores, fotógrafos, os que fizeram a filmagem, seja participando de todas as formas. Então agradecemos a todos, a direção da escola e a todos os colaboradores, espero que aproveitem. Estamos fazendo de uma forma leve, divertida, para que vocês possam entender. Terra Vista! Troquei. Uai, quem é você? Eu sou o Pedro Álvares Cabral e acabo de descobrir o Brasil, mas tem um tanto de gente aqui. Que ano é este? Uai, estamos em 1817. Pish, errei do cenário. Tchau. Tudo começa com este personagem, Napoleão Bonaparte. Eu sou o Napoleão Bonaparte. Agora a França está em minhas mãos. Estou tocando o tempo na Europa. Agora a minha missão é conquistar a Grã-Bretanha. Vamos, pra cima! Porém, encontrou grande obstáculo. Nossa, a Maria Britânica é muito forte. Recure, recure. Então Napoleão ficou furioso. Vou me vingar. Vou declarar bloqueio continental. Agora nenhum país poderá fazer as relações comerciais com o Reino Unido. Toda esta situação preocupou Dom João VI, já que era parceiro da Inglaterra. Mas reivindica também o nosso parceiro. Mas também não vamos criar problemas com a França. Já sei. Vamos dizer, Napoleão, que estamos de acordo com o bloqueio. Mas vamos continuar com vários panos, hein? Esse é o nosso segredinho. Napoleão logo descobriu o segredinho. Tchau. Acho que aquele português quer me passar as pernas. Tropas! Vamos invadir Portugal! Mas Dom João tomou uma atitude sábia. Fiquei sabendo que a França está vindo com o seu exército para nos invadir. Então vamos levantar nossa bandeira ilóica, ok? Escutem todos e ao meu comando... Corre, Nova! E organizou uma grande viagem. Trope, vamos ir diretamente para o Brasil, a nossa colônia. Vamos administrar o português lá mesmo, o seu frio do nosso parque colonial. Já que o Brasil só pode fazer meio de negócios com a gente, vês? Vamos para o banheiro de Janeiro! Dois mil anos depois. Já no Brasil, Dom João organizou alguns feitos e construções. Agora que estamos no Brasil, vamos quebrar de vez o parque colonial e abrir os nossos portos para as nações amigas. A Inglaterra, como a nossa economia está melhorando bastante, vamos abrir a primeira imprensa. Vamos ter o Banco do Brasil, o Jardim Botânico, o Museu Nacional e a primeira biblioteca nacional, com todos os livros que trazemos de Lisboa. Construiríamos também muitos prédios inspirados nos modelos europeus e muitas universidades. E organizou algumas invasões. E, já que temos treco com a França, vamos também aproveitar que estamos aqui no Brasil e atacar a Guiana Francesa e a província da Cisplatina. Enquanto isso, na Europa, Napoleão, derrotado, manifestou sua insatisfação. Nossa, aqui na Europa tudo está uma bagunça. Por conta de minha derrota, os territórios estão todos dispersos. Além do mais, agora os países europeus estão até programando o Congresso de Viena. Depois de muito bate-boca... Rapaz, vou até falar para o Dom João que ele já pode voltar aqui para Portugal. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para ele, não dá. Dom João, meu parceiro, tudo beleza por aí? Rapaz, aqui na Europa está só o ouro. Pode voltar para cá, que a teta aqui já é passada. E Dom João respondeu a mensagem do Congresso de Viena. Nilceá, aqui está bom demais, vou ficar por aqui mesmo. Mas a partir de hoje, o status será elevado para Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarvis, oficializado aqui mesmo no Rio de Janeiro. Enquanto isso no Brasil, as manifestações populares ganhavam cada vez mais corpo e forma e queriam promover a independência da corte de Portugal. Nossa, esse lugar é tão imenso e não podemos ficar a vida toda comandados por Portugal. Estamos tentando nos desvincular, mas não é fácil. A incofidência mineia e a conjuração baiana já falharam. O que faremos? Já sei, vamos movimentar em Pernambuco, o movimento separatista do Brasil português. A corte está nomeando um monte em português aqui neste estado para nos comandar e os impostos são excessivamente caros. Esse dinheiro está sendo usado para o luxo da corte e ainda está sendo investido no Rio de Janeiro. Nós cada vez mais lascados. Vamos proclamar a independência e aos poucos as outras províncias lutarão a nós. Independência, independência, independência. Com isso, os revoltosos tomaram atitude e declararam independência e até fizeram uma assembleia constituinte, mas foram reprimidos por D. João VI. Recife declarou independência e fundou um governo provisório. Ataque e executem os responsáveis. Ixi, só de ouvir falar dá até um arrepio, cê é louco. Entretanto, na Europa, aconteceu outro movimento. Algumas revoluções e a construção de uma junta provisória que limitava os poderes do rei. Ai, lá em Portugal as pessoas estão sentindo tão abandonadas. As diversas classes sociais fizeram uma revolução por lá, a revolução liberal do Porto. E juntas fizeram uma junta provisória de governo. Vamos reunir as cortes e criar uma constituição com 205 parlamentares e limitar os poderes do rei. E vamos exigir que D. João volte para Portugal. D. João se rende às pressões e resolve voltar para Portugal. Tudo bem, vocês venceram. Vou voltar para Portugal. Mas vou levar todo o ouro do Banco do Brasil e deixar aqui com vocês um príncipe regente. Meu filho Pedro I. Enquanto isso, no Brasil, logo após esta decisão, Pedro I estava em um dilema e precisava se decidir. Papai, aqui está difícil demais. Portugal está tirando minha autonomia. Só me deram autonomia no Rio de Janeiro, enquanto os outros estados só responderão a Lisboa. E ainda estão exigindo que eu volte também para Portugal. Eu volto ou não volto? Por aqui recolheram mais de 8 mil assinaturas para que eu fique. Então tomou uma decisão que mudou a história da Europa e do Brasil. Vou ficar. Hoje será conhecido como o dia do fico. Se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. A partir de agora, vamos começar a cortar relações com o reino de Portugal. Vou nomear meu amigo José Bonifácio. Ele será ministro do reino dos negócios estrangeiros. E todas as leis aprovadas em Portugal só serão vales aqui no Brasil, se eu aprovar também. E vamos formar também uma Assembleia Constituinte. E deixou uma missão para sua esposa. Ô Maria, Lepodina! Meu amor, estou viajando para São Paulo. Você vai ficar como a minha regente, tá bom? Contudo, um ato bem expressivo aconteceu na sua ausência. Pedro, chegou um monte de cartas aqui de Portugal, declarando você como traidor da pátria. Vou chamar José Bonifácio e vamos ver o que ele sujeita. Duas horas depois... Pedro, é chegado o momento. Você deve declarar a independência agora. Declare daí, enquanto eu assino o decreto de cara. Receba esta carta que eu te mandei e faça seu papel. Pedro entendeu o recado. E após um delicioso almoço com uma feijoada e torresminho de porco, ele fez o necessário. Obrigada, capitão. Ok, estou à margem do rio Ipiranga. Vamos fazer uma nova bandeira e um brasão de armas. Eu vou fazer o que eu deveria ter feito há muito tempo. Vai. E foi contemplado pelo seu pai, mas também muito questionado pela Europa e pelas revoltas internas no Brasil. Muito bem, meu filho. Parabéns pela sua conquista. Vou pedir para que você definitivamente esteja coroado como Imperador do Brasil, Dom Pedro I. Então, o fato foi consumado. Agora temos o Imperador do Brasil, Dom Pedro I. José Bonifácio, quero que você saiba que com a minha coroação, eu vou liberar algo muito forte que já está dentro de mim. De novo, Dom Pedro. Não, claro que não. Esquece isso. Eu vou liberar toda a minha energia para governar este país. Ah, bom. Então, pelo poder a mim concedido, eu coro o Vossa Majestade, Dom Pedro I, como o Imperador do Brasil. Eu vou liberar toda a minha vida para governar este país. Já raiou a liberdade, Um horizonte no Brasil. Já raiou a liberdade, Já raiou a liberdade, Já raiou a liberdade, Brava gente brasileira, Não, claro que não. Não, claro que não. Não, claro que não. O ficar a parte a livre, Ou morrer em um Brasil. O ficar a parte a livre, Ou morrer em um Brasil. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL